Vamos ver agora o que são monômios semelhantes. Eu já deixei aqui adiantadinho. Monômios são monômios que possuem a mesma parte literal. Lembra que eu acabei de explicar para vocês? O monômio é formado de um coeficiente numérico, de um número e de uma parte literal. Quando essa parte literal é a mesma, nós dizemos que são monômios semelhantes. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para escrever para vocês. Por exemplo, monômios semelhantes a 2A. Que monômios podem ser semelhantes a 2A? 3A, 45A, meioA. Observa que todos esses têm a mesma parte literal desse primeiro aqui. Então, são monômios semelhantes. Outro exemplo. Eu tenho x²y. Andréa, está faltando um número aqui? Isso é um detalhe importante. Eu não tenho um número aparecendo aqui. Começou na parte literal. Isso significa que o número que está aqui na frente vale 1. Então, eu posso ler como se fosse 1x²y ou somente x²y. Que outros monômios são semelhantes a x²y? Posso pôr o 12x²y ou 23x²y ou até mesmo x²y dividido por 4, que é o 1 quarto x²y. Então, vamos observar que a parte literal aqui é x²y, que é a mesma desses outros monômios que aparecem aqui. Então, monômios semelhantes. Monômios que possuem a mesma parte literal. Esse conceito é importante. Nós vamos usar lá em adição e subtração de monômios, está certo? Então, lembra, monômio semelhante, aquele que tem a mesma parte literal.